Olá, gente! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Dessa vez, ó, não ficou queimada não, viu? É a noite da pizza, gente. Vai dar o ar da cuna lá dentro. Olha o que comer, né? Peraí. Olha, gente, não vem dizer que é estranho não, tá? Mas me deu vontade, eu vou botar. Eita! Eu já vi até pizza, pizza que leva pimenta, leva pimenta. Peraí, gente, que eu vou abaixar, pedir a Maria Dora pra baixar ali. Maria Dora, abaixa a televisão por causa da música. Pronto, gente. Olha que eu vi isso. Tadá! Tadá! Hum! Ai, esse copinho aqui, é copinho pequeno, viu, gente? Esse copinho de criança. De refrigerante. Tá bom. Eu gosto, minha cara. Eu sei. Que bom é botar uma ketchup, uma maionese temperada. Mas... Tô evitando... Tô evitando... Botar essas coisas assim. Tô evitando... Eu fiz o outro vídeo, né, gente? Da... Doite de pizza. Infelizmente, o YouTube tirou. Mas eu quero... Carrega do dia. Beleza. Não vou me abater por essas coisas, não. Vou me dar pra frente. Não? Não? Vamos lá. E o advogado é grátis, sabe? Não dá pra pegar essas caldas. Ah, deixa eu falar. Eu tenho que ver ela aqui. Em outro canal ela aparece. Que é o de rotina. E espero que ele não engasgue nada também, né? Porque aí vai ser diferente. E aí Tô já no conteúdo não, tá? Meu Deus, não sei nem pra onde que eu pego aqui. Olha. Isso aqui é uma pizza, gente. Veja que perto de casa. Então, pra daria. Ela vem pronta, é só botar no forne assar. Aqui a gente gosta de pizza assim, ó. Tá vendo? Que é grossinha assim. É chamada de pizza... É pizza pão. Pão com pão com uma coisa assim. Deixa eu botar uma pementinha aqui. Deixa eu botar uma pementinha aqui. Então... Pra você ver... Não é caro. As coisas aqui... Tem sim, né? Se eu vou pra pincelar a pizzaria... É mais cara. Essa aqui é 14 reais. Tá vendo? Tá vendo? E... É tão bom. A gente vai pôr a coisa na pizzaria... Ela vem fininha... Né? Ela vem fina... Eita, a lasqueira... Tá caindo tudo aqui, ó. E a máscara... Do tamanho dessa daqui, ó... Tá mais de 50 reais. Olha. Um... Um... Pão só, já tá molhadinha. Vou acabar não pegando mais, não. Não é mexendo de refrigerante, não, porque... Não é bom. Ainda mais eu tenho espelhinho no meu rim aí, né? Tá muito gostoso, gente. Muito gostoso, muito bom. Desculpa me ter mãozinha na câmera. Ai, ai. Tem uma escrita que falou que me dá agonia de eu respirar, né? Então, amor, deixa eu falar pra você. Não é que eu tenho a falta de ar. Eu tenho hipertrofia de adenoide, que é uma carne no nariz bem desenvolvida. Era me ter operado quando era mais nova, mas... Meus filhos também tiveram, né? Rua e do Rani. E... Quando eu fui descobrir o que eles tinham... Cedi minha vez pra eles, né? Mãe é assim. E hoje em dia eu não posso... Tô passando por cirurgias por causa do meio de coração que eu tenho. Então... A gente aprende a conviver, né? Não. Ei, 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 ei. Tchau. Ai ai Quero ouvir agora Se esse vídeo entra ou não entra Eu tinha comprado duas pizzas no dia Aí uma congelei e a outra eu fiz Gravei Mas não deu certo Tô gravando de novo Só sobou o calor das azeitonas Eita Guta Pimentinha ficou porrita Então meus amores Esse foi o vídeo de hoje Foi a nossa noite da pizza O Dudinha tá Tá lá Tive que não sou da televisão Aí ela aperta Pra poder aparecer legenda Tá lá comendo E aí Comi Tava uma delícia Nossa noite da pizza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa bastante like pra Tia Mel Curte, comente, compartilha Vou pedir encarecidamente a vocês Pra vocês estarem me apoiando esse mês Gente Assista bastante vídeo do Tia Mel Assista esse Assista os outros Tá bom Pra ajudar a Tia Mel Esse mês Vê se a gente consegue fechar um mês E receber Tá Beijo O coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo galera Tchau, tchau 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 Tchau